Eram por volta das 20 horas de sábado, quando o SAMU e o Corpo de Bombeiros foram acionados para atender um acidente na rodovia BR-373 entre Coronel Vivida e o trevo de acesso à Mangueirinha, na Reserva Indígena. A colisão ocorreu entre este caminhão e este Monza, que trafegava no sentido contrário. O motorista do caminhão, que não sofreu nenhum ferimento na colisão, conta que seguia sentido candói e, ao entrar na curva, vinha uma fila de caminhões e veículos no sentido contrário. Foi quando encontrou Monza, que vinha ultrapassando. O caminhoneiro relatou que nada pôde fazer para evitar a batida. Com a força da colisão, socorrices do Corpo de Bombeiros tiveram de desencarcerar o condutor do veículo, que ficou com as pernas presas nas ferragens. Devido aos ferimentos causados pelo acidente, o motorista do Monza não resistiu e veio a óbito no local. Atenderam a ocorrência o Corpo de Bombeiros de Coronel Vivida, SAMU, PRF, Peritos Civis e IML.